Estamos de volta. Sem delongas, Mari Verdam, prepara aí as baquetas da bateria que... Calma, mãe, então espera. Vai. Vai. Sem delongas, Mari Verdam, que Rufo e Estambores vão saber quem vai levar 100 reais e um copo do Facebook. Max Aquino. Ele comentou no JP News. Toma, Max. Acaba de levar 100 reais, mas um copo térmico. Parabéns, Max. Vai, Mari Verdam, de novo.